Olá, bem-vindo você no Notícias do Momento, nesse dia 4 de dezembro, 4 de dezembro, nesse dia de hoje, quarta-feira, bem-vindo você nessa quarta-feira, vai ficando conosco até o final, vai ficando conosco porque tem muito assunto importantíssimo aqui pra vocês, então já vai compartilhando, trazendo mais pessoas aqui pro nosso canal, aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha, então vamos lá meu pessoal querido do meu coração, Notícias do Momento, nesse dia 4 de dezembro, hoje é dia da transição planetária, que já vai sair em breve do canal, daqui a pouquinho a transição planetária, também o vídeo Música e Oração, a gente está com nossos vídeos diários sempre muito bons pra você saber tudo que está acontecendo, pra cantar junto, pra gente começar bem o nosso dia, né? Mais uma pergunta que eu coloquei hoje no canal, onde estão os outros planetas, né? Uma pergunta bem difícil de responder, a gente colocou nesse vídeo da série Perguntas e Respostas que está no nosso canal, ali no canal Ensinamentos da Era de Aquário Mais um vídeo que sai amanhã de manhã, como será a limpeza do planeta, como será, como será a limpeza do planeta, como é que está sendo feita a limpeza e tem uma surpresa muito boa pra vocês neste dia de hoje, aqui na terça-feira, desculpe, né? Na terça-feira vai ter a live com a Gabriela Quintela, diretamente da Espanha, diretamente da Espanha aqui, o que vai acontecer ao final de 2024, uma live especial diretamente da Espanha com a minha amiga Gabriela Quintela, tá? E também nesta quarta-feira, agora hoje, hoje à noite, tem o podcast com o Matrix Podcast, mais um programa, Fala Luciano, às 20 horas vai ao ar, Fala Luciano, um programa gravado aí do Matrix Podcast, muito bom esse programa com perguntas incríveis, incríveis E tenho surpresa pra vocês também, a doutora Lohshen abriu um canal no YouTube, né? Por nosso incentivo, é o canal Saúde do Oriente, então o canal da Lohshen, bem-vindos ao canal da Lohshen Saúde do Oriente, da doutora Lohshen, parabéns doutora Lohshen, se inscrevam ali, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo a link do canal. Também o Novo Ciclo foi comigo nesta segunda-feira e também tem outros vídeos que a gente está colocando aí, tá? Hoje, Luciano César Oficial, meu Telegram, acessem ali, tá? Tivemos algumas questões climáticas no planeta, a gente vai falar no programa A Transição Planetária, que vai ao ar daqui a pouquinho, depois das nossas notícias de hoje Então, produção largando a nossa vinheta aí, nacional, atenção, começando notícias nacionais Atenção pessoal, avisem seus familiares que a partir de hoje, até o dia 18 de dezembro, as polícias pediram atenção dobrada ao andarem com os carros e a pé nas ruas Tem 50 mil detentos que estão saindo da cana, a última saidinha, né? E depois eles não vão voltar mais, a maioria não volta mais, né? 50 mil detentos aí fazendo a limpeza, né? Então, gente do céu, se prepare aí, né? Casa fechada, carro fechado, atenção redobrada, tá? Também eu quero falar sobre um grande porta-aviões, Eisenhower, que chega ao Brasil na Baía de Guanabara, esse porta-aviões, uma das maiores e mais poderosas embarcações da Marinha dos Estados Unidos E abriga mais de 5 mil marinheiros e funciona como uma base aérea flutuante Sua principal missão é lançar e recuperar aeronaves, além de realizar uma variedade de operações de GOERRA Tá, né? Tá muito séria as coisas aí, então eles estão fazendo muita coisa Eu queria até falar um pouquinho sobre essa história do navio que está chegando no Brasil aí Esse navio não é, né? Então, inclusive sabemos que próximo dos limites territoriais do Brasil Um grande navio cana americano estará para portar também em Santos, em algumas horas ainda hoje Escoltado por seis Boeing C-17 Verde Olivas americano Veja só, a coisa, né? Não está... Isso aí não é, isso é um pequenininho, isso é uma fragata, um navio pequeno de deslocamento Mas nós temos muitas coisas acontecendo, então o fato de eles terem trazido tantos aviões e porta-aviões para o Brasil É porque certamente alguma limpeza já deve estar começando aí, tá? Alguma coisa muito importante, muito séria aí, tá? Bom, vamos acompanhar Acho que o fim de ano vai ser emocionante Mas aqui do Brasil, para vocês, Curitiba vai virar praça de GOERRA no fim de semana Com exercício da polícia militar Se possível, fique em casa Então vai ter balinha para lá, balinha para cá O pessoal está muito treinando É muito exercício Toda hora exercício, exercício, né? Então vamos fazer um exercício em Curitiba Através de um vídeo, né? Vamos fazer intensas demonstrações ali em Curitiba Bom, aqui também Estejam preparados para o Natal Se preparem, antecipem suas compras Pois talvez não possa dar tempo Vamos vigiar Porque antes de acabar o ano Teremos muitas surpresas Sejamos prudentes como a serpente E simples como a pomba Quem falou isso? O Ergon e também o pastor Sandro Rocha Já falou isso E eu replico embaixo Aqui assino também Então parece que o fim de ano vai ser muito caliente Caliente O que vai acontecer? Não sei Mas pouca coisa não vai ser Pouca coisa não vai ser Também em reunião com o dia 7 de 22 Eles falaram sobre PED E diz que um dos ministros Havia recebido 50 milhos grandes E outros dois 30 milhos grandes Para botarem a mão nas cartolas mágicas Então a gente sabe Que isso aí eu tinha falado Mas agora está Um escândalo internacional Dessas cartolas mágicas E com o dinheiro que foi Ele sabe até quanto que ganharam Para mexer nas cartolas Mas gente Está tudo aparecendo Nem imaginava que é isso Aqui mais essa Um avião de carga Decolou do aeroporto de Campinas Com destino a San José dos Campos E foi desviado Acredite se quiser Para Caracas Na VZ 6 mil quilômetros Mas o que é isso O que eles fizeram Um avião que ia fazer 150 quilômetros Um avião de carga Parece que pegaram E enviaram para a VZ O que fizeram aí Por que fizeram isso O que tem nesse avião aí Queremos saber Queremos saber O que está o Brasil Alimentando a VZ Então tem coisa Tem boi na linha aí Aqui também Vocês podem procurar No LinkedIn Aqui saiu no canal Da Ana Monteiro Que detalhe importante Não existe 39º presidente No perfil desse que está aí O livro presidencial Foi finalizado pelo capitão E aqui o capitão Está com 6 anos 6 anos de atuação Veja aqui 38º presidente da república Capitão 6 anos Ou seja Ele está ainda no poder Está no poder ainda Então se alguém tem dúvidas Quanto a isso Ele está há 6 anos No poder Ele está agora quietinho Deixando o marionete Falar mais alto É assim que se faz Para ganhar o jogo Então quem não acredita Paciência E todos que são melancias E que não são do bem Vão vestir uma certa gravata Em algum momento A gravatinha Vai pegar muita gente Já está pegando Essa gravatinha Eu estou fora Eu não quero botar Essa gravata não Eu estou fora Mas tem gente que vai E não vai ter choro Não vai ter choro Aqui também Bom, continuando aqui Com o nosso Brasil Senador Flávio Capitão Diz que a PF Está sendo usada Para perseguir Opositores da política Está aí Então trata Todo mundo já sabe disso Todo mundo já sabe disso Aqui Mas essa Bom, eu queria falar Uma coisa sobre isso Aqui também Sobre o valor Dos investimentos Para impulsionar A agroindústria brasileira Então 546 bilhões É muito bom Eles vão Dar o impulso Do investimento Para a agricultura brasileira Então não vai ficar ruim Não Como todos estavam pensando Bom Aqui mais aquela Aquela história Que o FHC Privatizou a Vale Em 97 Por 3 bilhões De reais Quando valia 93 E para isso Ele ganhou Um apartamento Em Paris Que valia 11 milhões De euros Nunca foi questionado Sobre isso Nunca foi questionado Então venderam a Vale Por bagatela E quem saiu perdendo É o povo brasileiro Como diz Vamos tomar o poder Que é diferente De ganhar a escolha Olha aí Vamos tomar o poder Isso aí Então aqui Mais essa também Então Toda essa gente Pertence Às chamadas 13 famílias Tudo arquitetado Por essa turma E a turma Depois ele foi trocado Por outro A gente já sabe Que já foi trocado Tem sósia E falam até Que ele nem terminou O segundo mandato Que já foi trocado Por outro Eles utilizam clones E dublês Há muitas décadas Há muitas décadas Então não pense Que essa pessoa aí Ainda está de pé Quem está aí Já é uma quarta Ou quinta Cópia Do original Aqui tem o cara ali Botou o piu-piu Para fora Beleza Isso aí Vamos lá Simbora Mais aqui O plano para transformar O Brasil Numa VZ Era em colúio Entre esse E o que está ali Os dois que estão na tela Era um plano Maligno Mas que não deu certo Não deu certo Nós vencemos A luz venceu E essa gente vai toda Em cana Só não se preocupe Porque não chegou o momento ainda Mas que eu saiba Já está todo mundo Em cana Todo mundo já em cana Só quem está ali São sósias Sósias apenas Tendo apenas sósias Vamos lá Mais essa aqui Mais uma notícia Para vocês Aqui chegando E ele parece que botou a mão No bolso do brasileiro E ninguém disse nada Aí deram Bateram palminha Aqui também a gente vê O tio Adélio Junto com a Essa aqui Junto com o Eli Junto com a Glaze Então Foi uma encenação Essa história do Abílio também Foi uma encenação Para o Eli Que saiu com o Lulinha Paz e Amor Então eles estão fazendo de tudo Olha o Adélio Junto do Eli Olha ali Tudo combinado Gente Olha aqui Esse aqui é o homem Daquela Da faca de churrasco Olha ali Que coisa de louco Tudo aparecendo Então o ST com o L É o caminho preparado Para o Molusco Ser o candidato Ixa Tá louco Mas não se preocupe Que isso aí Tá ruindo Tá ruindo Tá Aqui Partiu a esposa do homem BOMBA Do STF Mais uma queima Queima de arquivos Queima de arquivos Mas essa também Pesou na recorde Domingo Espetacular Demite diretores Na véspera de Natal Os diretores aí Carolina Ferraz e Sérgio Aguiar Tiveram Foram demitidos Os seus diretores Foram demitidos Eles continuam E a partir de agora O Domingo Espetacular Vai Tem que sofrer mudanças Aí tá Aqui Senador Cleitinho E senador Girão Alertam que amanhã Será votado no Senado A legalização De cassinos do Brasil Vão colocar para votar A legalização De bingos E cassinos Oxa Tem que votar não Não pode votar cassino Aqui mais essa também Porto Alegre retoma VA Contra a Seda Em oito unidades de saúde Estão querendo botar A goela abaixo Porque eles querem A todo custo Então diz assim Relato sobre Efeitos Não posso falar aqui Já sabe o que eu tô falando E vamos ter que Defender nossos Nossos direitos Porque senão não dá A gente vai Manchar Marchar Bom, internacional Aqui Aqui é atenção Deixa eu olhar pra vocês um pouquinho Dá licença Dá licença Quem que está aí agora Deixa eu olhar Eu gosto muito de ouvir A carinha de vocês Meu querido Estou muito feliz Porque todas essas notícias Que eu dou Elas têm um diferencial Nós estamos Num momento assim Muito grande De exposição do mal De exposição do mal E de retirada do mal O mal sobe Se expõe E ele vai ser ceifado Vai ser ceifado Abruptamente Em algum momento Se não for esse ano Vai ser pelo próximo mês Mas ele será Confie Porque tudo está caminhando Da melhor maneira possível E da mais segura E prudente possível Isso que eu posso dizer pra vocês Aguarde Porque tudo já deu certo Não é que vai dar certo Já deu Temos que aguardar Esses momentos finais Que os momentos finais Dessa gente Estão chegando Como nunca Como nunca E que eu sei Já está todo mundo Naquele lugar Lá no Chilindró Tá no Chilindró Mesmo Vamos lá Então Internacional Pra vocês Aqui No Chilindró E quem está no lugar São duble Só essas mascaradas Porque os originais Já foram pro espaço Há muito tempo Acredite ou não Um dia você saberá E um dia você vai me cobrar isso E vai dizer que eu tinha razão Que eu falei isso Há quatro anos atrás Hashtag Luciano César Tinha razão Vamos lá A Casa Branca Foi iluminada A pedido do loirão De cor verde Verde, né Então o verde Significa green light A luz verde Pode ir Passe, né Vai em frente Tá sendo iluminada De verde, tá Então veja só A coisa tá aí Tá bom Mais essa Prepare-se Prepare-se Para invasão total Todo mundo está Vendo que faltam Pouquíssimos Dias ou horas Para que aconteça Alguma coisa E o mês de dezembro Também relacionado Ao calendário juliano Que é o que vale Dentro da aliança Hoje nós estamos No dia Quatro De dezembro Que equivale Ao dia vinte e um De novembro Desse ano Pelo calendário juliano Então nós nem Entramos em dezembro Ainda Então é possível Que se eles estão Pelo juliano E disseram Que até o natal Muita coisa vai acontecer Só que o natal Será pelo dia Onze de dezembro Será pelo dia Quando for dia Dia vinte e quatro Então o verdadeiro natal De vinte e quatro Que seria comemorado No início de janeiro Então a gente tem ainda Um mês pela frente Temos um mês inteirinho ainda Mas vamos aguardar Porque as coisas estão Se aquecendo muito forte Então prepare-se para coisas fortes Que estão para vir Mas nós somos notícias Eu tenho um post aqui Que fala Dessa página Que fala assim Que as detenções de juízes Procuradores e advogados Que foram pagos Pelo Tio Soros Para fazer maldades Nos Estados Unidos Aqui diz também Que nós teremos Dez dias de escuridão De comunicação global Preparando para começar E terminando Para os próximos dias Eles falam aqui Nesse post Que seria Lá pelo dia Dezoito de dezembro Mas repito Eu não sei se é Calendário juliano Que aí que seria Começo de janeiro O que é mais provável Mais provável Ou seria Dezoito de dezembro Do calendário gregoriano Agora E falam assim Que o alerta Do sistema de emergência Está sendo preparado E as nações do BRICS Revelam a reinicialização Da moeda global E em qualquer momento Tudo está para estourar Segundo as notícias Não sou eu que estou falando Isso será muito bíblico E também haverá Um colapso financeiro global A partir do dia Dezoito de dezembro Então Que nós saibamos aqui Dezembro Esse mês aí Vai ser muito intenso Muito intenso A não ser que seja O dezembro Do calendário juliano Aí não seria Dezoito de dezembro Mas sim Lá pelo dia Cinco, dez, quinze De janeiro Do outro ano Tá Aqui vamos ver aqui Você está ciente Que haverá o EBS Através do Starlink Então eles estão falando Que o Starlink Que vai produzir Esse EBS A gente já sabe disso A Ana Marins falou assim Que as pessoas Falam que nada Está acontecendo São as que menos estudo Pois que Algo que não podemos Ensinar a ninguém É preciso usar a intuição Ler entrelinhas Ler fotos Nada na sua frente É o que parece Estamos desmontando Essa engrenagem Sat Que começou Há pelo menos Setenta anos Tudo já está sendo Revelado E de pouco em pouco E servido em colheres De prata Ana Marins Obrigado meu querida Ana Marins Um abraço pelas suas Comunicações aí Tá Aqui também falam Da emergência nacional Que está se preparando Para vir nos Estados Unidos Como eu falei Começa lá E depois deve vir Para cá também Em algum momento Começa pelos Estados Unidos Tá Aqui falam O que diz aí Deixa eu ler aqui direitinho A Casa Branca do Tio Bidê Está prorrogando A Ordem Executiva Treze mil oitocentos e quarenta e oito Que declara A interferência estrangeira Nas escolhas americanas Uma emergência nacional E uma ameaça A política externa Tá Então veja só Estão dizendo que Essa Ordem Executiva Que tirou os bens da turma Está em vigor E eles estão De fato Perdendo todos os seus bens Tá Aqui o loirão Junto com o Elvis Pez Eles têm parentesco Eles são parentes Agora a gente Ficou sabendo Diz que há um parentesco Entre eles Vamos ver mais um aqui também O loirão está Segurando o sino O sino significa Um sino de vitória E aqui vemos os malignos E os escuros Todos eles assim Apavorados com o som Do sino Que está sendo tocado Você sabe que O sino tem um poder energético Muito grande Na pessoa Houve um sino Um sino grande Aqueles sinos maiores É uma energia muito forte Assim que Ajuda a dissipar Todas as energias negativas Então por isso Que há uns anos atrás Foi proibido Que houvesse sinos E todos eles Foram desmanchados Com o tempo Para que não Não trouxessem mais Questões assim De libertação Da energia do povo Só que agora A gente não tem mais Sinos grandes Uma vez tinha Então veja o poder Do som Que de fato Deixa os maléficos Todos em desespero E aqui a prova Que nós estamos Sobre a ocupação Verde Oliva Conforme descrito No manual De GURRA Desde 2015 2016 Aqui vemos os militares Que estão ao lado dele Que são da inteligência O capitão da inteligência Isso aqui também Juiz advogado general Então tem muita gente Aqui que está Trabalhando na alta corte Da justiça Do bem da aliança Para eliminar Todos os malignos Da terra Aqui o príncipe Charles Que já não existe mais Esse aí já é um dublê E essa notícia Que eu gostaria De comentar para vocês Como eu falei Já há tempo atrás Que vai haver um novo mapa Na terra Algumas nações Serão incorporadas Então os Estados Unidos Segundo a informação Que eu tenho Não posso Não estou fazendo Uma previsão E sim uma leitura Do que eu tenho na mão Os Estados Unidos Vão incorporar O Canadá E o México E talvez até alguns países Mais do norte Da América Central Enquanto o Brasil Também vai incorporar Outros países Da América do Sul Como as Guianas Ou outros países pequenos Em divisão Territorial Que foi negociada Há décadas atrás Séculos atrás E que não foi feita De uma maneira legal Então o Canadá Um grande país do norte Que é Estados Unidos Serão depostas E nós teremos uma liberdade E uma modificação Muito grande Em termos Políticas internacionais Aqui o Loirão Então ofereceu Ao primeiro ministro Trudeau Que o Canadá Poderia se juntar Aos Estados Unidos Como 51º Estado Com o Trudeau Assumindo o cargo De governador Na última sexto Na última sexta Vão acontecer Muitas fusões Aliás o Trudeau É filho do Fidel Castro Só para você saber E o Loirão Que está no Mara Lago Não é o Loirão original É um falso loirão Tem mais essa Existe o falso loirão E a falsa Melânia Quem falou isso Foi Benjamin Fulfort E eu mostrei a foto Até deles Eles são bem diferentes O Loirão Que está no Mara Lago Não é o mesmo Loirão Que está nessas fotos aí Então existem Planos que nós desconhecemos Por isso que Às vezes Há uma desinformação O Loirão anunciou Que vai visitar a França Para inaugurar A Catedral de Notre Dame Que era um local Que foi incendiado E tal E foi restaurado A seu máximo de glória E está sendo Ainda preparado Aqui também Chineses e russos Já avisaram Que não darão mais Qualquer respaldo Ao siliconado Contra os Estados Unidos Não queremos problemas Com os americanos Se quiser enfrentar Loirão Faça sozinho Faça sozinho E aqui também Descoberto Uma outra base Secreta Americana Uma base Do projeto negro Com segredos A esconder Uma base Chamada de Diego Garcia Que é uma base No Pacífico É uma grande base Americana Que estava sob o domínio Da Cabe Escura Que tinha túneis E uma série de coisas Lá Muito ilícitas Nesse local Então veja só Que uma base Americana Com túneis Que faziam Tinha um intercâmbio Com os ETs Do mal Então essa base Chamada de base De Diego Garcia Base americana Tudo sendo descoberto Tudo sendo descoberto E agora Como eu falei Que um grande navio Cana Está chegando Em algumas horas Escoltado por aviões E também aqui E também aqui Vemos que a equipe Do exército americano Afirma Os OVNIs Estão nos alertando Sobre a terceira G mundial Terceira G Então estão alertando Veja só Claro que não vai ter Mas é bom a gente Ter cuidado E ficar de olho O presidente da Coreia do Sul Volta atrás Após impor Lei marciana Ele colocou Uma lei marciana Lá na Coreia do Sul Através de Coisas que aconteceram Lá Depois ele voltou Atrás Agora parece que Está acalmando Lá Mas os chapéus Brancos da Coreia do Sul Estão resgatando Muitos pequenos Que tinham lá Nos túneis Também dentro Da Coreia do Sul Veja só Que loucura Então a lei marciana Decretada Na Coreia do Sul E o presidente Yeon Suk Declara emergência E anuncia A emergência Então ele anunciou Também essa lei marciana E acusa a oposição De conluio Com a Coreia do Norte Vídeo ao vivo Então está feia a coisa Verde Olivas Da Coreia do Sul Chegando De Carlos Para cumprir A ordem da lei marciana Decretada Pelo presidente Veja só As coisas estão Indo muito rápida Indo muito bem Eu quero colocar Também um outro Eu não posso falar muito Sobre isso aqui Tem que falar em símbolos Mas artefatos de energia direta Existem e são direcionados Para a cabeça das pessoas Militantes do bem As pessoas patriotas Então certas torres Que emitem isso São direcionadas Especificamente Para algumas casas Eles pegam o endereço Do patriota Pegam o endereço Da pessoa que é Informante do bem Que trabalha Para a aliança E eles direcionam Energias específicas Para que a pessoa Fique um pouco confusa E comece Balançar um pouco A sua cabeça Então isso são reais São coisas que acontecem E isso causa Muitas Enfermidades E problemas Até mentais Na pessoa Então veja só Nós estamos severamente Atacados Fizeram isso também Com um Defensor da direita Na Polônia Botaram fogo Ali na sua casa E depois vieram os bombeiros Limpar tudo Ele estava muito mal Então a gente tem que cuidar Por isso que eu peço muito Que as pessoas Que assistam O nosso canal Que vocês Além de Que a gente se proteja Que a gente seja Precavido Do que está acontecendo E saiba Por isso que eu não posso Falar tanta coisa Por isso que eu não posso Me expor demais aqui Porque a gente é Severamente Visado pelo sistema Isso vai acabar Vai acabar Mas ainda não acabou Aqui também Sobre a ilha cubana Corte de energia Em Cuba A rede elétrica Entrou em colapso Nessa dia de quarta-feira Hoje A maior usina do país Teria desligado Causando colapso Da rede O anúncio foi feito Pelo Ministério de Energia E as pessoas Ficaram no escuro Milhões de pessoas Ficaram no escuro Em Cuba Preto, preto E aqui vemos Uma imagem Do sistema de saúde Ali de Cuba Com as prateleiras vazias Não tem farmácia Não tem nada Tudo Não se consegue Nada ali Vou te contar Vou te contar Bom, aqui também Mais outras coisas A Argentina também Anuncia mudanças drásticas Em suas políticas De migração Universidades poderão Cobrar taxas De estudantes estrangeiros Assistência Enfim Deportação automática Para quem fez Algum delito E o país Nega a entrada De pessoas Que eles não querem Tá bom? Nega a entrada Aqui também A notícia Que a gente já deu Há bastante tempo Essa notícia É de quatro anos atrás Que nós demos no canal Agora está vindo à tona Novamente Que o Tom Hanks É detido Por 135 Acusações De posse Dos pequeninos De atos contra os pequeninos E aí Imediatamente Eles tiraram do ar Foi ao ar Alguns minutos E depois logo tiraram Então A detenção Do artista Tom Hanks Apareceu na BBC News E por alguns minutos Depois foi retirado Do ar Veja só Eles não querem Que a gente saiba Mas nós sabemos Que ele já foi Há muito tempo Quem está ali Andublé E tem gente Que está partindo E está vestindo A gravata Agora apareceu Um novo Tio Mark O novo Tio Mark O Tio Mark Apareceu mais jovem Crespo Com outro sorriso É outra pessoa É uma outra pessoa Ele apareceu E o antigo Parece que Teve que vestir Um determinado Artefato No pescoço Que nós imaginamos O que seja Então está aí Um novo Mark Novo Mark Olha aí Bem-vindo Novo Mark Todas as maracutaia Estão sendo reveladas A maior maracutaia Já contada Na história da humanidade A gente já falou Sobre isso também A história lá Da sociedade secreta E os famosos Pousos na lua Oh que legal O ser humano Pousou na lua Um grande passo Para o homem Para a humanidade Só que não Só que não Não foi nada disso Não foi nada disso A serpente nunca Fala a verdade A serpente nunca Fala a verdade E N-A-S-A Em hebraico Quer dizer Enganação Então está aí a serpente Enganando todo mundo Com essas maracutaia Até esses voos Que fizeram da Challenger Aquele voo Não sei o que São todos atores Aqui mostra O astronauta E o ator O astronauta e o ator O astronauta São todos atores Contratados para fingir Fazer bonitinho Não tem nada Ninguém foi a lugar nenhum Gente E todos eles ainda estão vivos Atuando até hoje Tem muita coisa aqui Que está sendo revelada Como nunca foi revelada Eu não posso falar tudo aqui Por causa Até do tempo Que eu não quero me estender muito Mas aqui por exemplo O tio Bidê A gente sabe que o tio Bidê Já há muito tempo É um siliconado Vemos aqui O silicone dele Caindo fora Para puxar com o dedinho Que a gente vê Então tudo é Tudo é assim Tudo ali Tudo aparecendo Tudo aparecendo Está aqui o tio Bidê velho E o tio Bidê novo Esse aqui é o novo Esse aqui é o velho É outra pessoa Já falei tantas vezes Não é a mesma pessoa Não é nada Nem parecido Nem parecido Então Tem coisas demais Tem coisas aparecendo De monte Que eu não quero mais Nem comentar Porque a gente está chegando No momento da grande vitória Então pessoal Aguarde com carinho A tudo que vai acontecer Eu acho que Nós estamos nos momentos decisivos Da virada da Terra E eu peço que vocês Se mantenham Perseverantes Ativos Porque tudo já deu certo Precisamos apenas Continuar perseverantes Então eu deixo O meu super abraço Carinhoso Aqui para vocês Vai compartilhando E tenha planetária Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Olha lá Beijo a todos Amo vocês Deus do comando A luz venceu Tchau Compartilhe Um abraço